Agora vou mudar minha conduta Vou pra luta, pois eu quero me arrumar Vou tratar você com a força fruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não tá sopa E eu pergunto com que morra Com que morra, eu vou Pro samba que você me convidou Com que morra, eu vou Com que morra que eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje já não ando mais pagueiro Pois o dinheiro tá difícil de ganhar Com que morra, mesmo sendo um cabra Travaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de ver Opa, mas agora não me morra Com que morra, eu vou Com que morra, eu vou Pro samba que você me convidou Me convidou Com que morra, eu vou Com que morra, eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje tô pulando feito um salto Pra ver se escapou Dessa praga de lupo Já estou coberto De falar Eu vou acabar ficando No meu palitó Estou com a eu Com que roupa Com que roupa Eu vou Com que roupa que eu vou No samba que você me convidou Me convidou Me convidou Eu vou No samba que você me convidou O público fez a dor Até o fora Já foi-se embora E levou seu capital Sem medo Esqueceu quem tanto Amava outra Foi-se embora Foi-se embora Mas foi-se embora Pra durar Pra se casar Com uma cachorra E eu nem sei Mas com que roupa Com que roupa Eu vou Com que roupa que eu vou No samba que você me convidou Me convidou Com que roupa Eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Obrigada 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 Sérgio Obrigada Nino Obrigada 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 Obrigada